Oi, meu nome é Marcelo Melado e você está no canal da Carpintaria Design. Bora para o vídeo? Olá, o meu nome é Marcelo Melado e você está no canal da Carpintaria Design. Hoje eu estou com uma ajudante menina aqui, que me fez uma bonita antes desse trabalho. Eu tenho uma amiga, ela pediu para que eu fizesse uns nichos para essas bonecas e eu fiz. Espero que todos gostem, vou pedir uma gentileza, vejo o vídeo até o final. Se você gostar, deixe seu like, compartilhe, isso ajuda a produzir vídeos como esse no canal. Se inscreva no canal, presta legal e dá like. Bora para o vídeo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau. Tchau.